Salve, Cowboys! Beleza, Lorde Brian de volta com Red Dead Redemption 2. Só que dessa vez, galera, eu peguei um save game antigo, muito nostalgia, do Domador de Cavalos. A primeira vez que eu trouxe Domador de Cavalos, foi a primeira vez que eu comecei a gravar Red Dead Redemption. Eu nem fazia a história do jogo, eu não ligava para a história do jogo. Eu ficava só no mundo aberto, domando cavalos. E foi com essa série aqui que eu conquistei muitos inscritos apaixonados por cavalos que foram chegando, foram chegando. E hoje em dia, o meu canal concentra uma quantidade muito grande de gente apaixonada por cavalo. Muito por causa dessa série de cavalos que marcaram aí a memória de todo mundo, como a Negrita, o Faísca, a Nevasca, o Tempestade e outros cavalos, galera. E a gente está olhando aqui já para o Tempestade aqui na minha frente. Está aqui o meu Nocota azulado, galera. E esse aqui é o único save game que restou de toda essa primeira vez que eu trouxe Red Dead para o canal. O meu Arthur Morgan era todo feioso, era barbudo, cabeludo. Vamos botar pelo menos o chapéu aqui para melhorar a situação dele. E vamos lá, galera. Vamos domar cavalo. Hoje é nostalgia. Eu sei que está todo mundo ainda um pouquinho triste, porque a gente vai ter que vender dois cavalos no modo história. A gente vai continuar com o modo história amanhã. Hoje vai ser uma nostalgia aí. Vamos voltar no tempo e vamos ver como é que era o Domador de Cavalos. Essa série se chamava o Domador de Cavalos. Eu nem chamava ela de Red Dead Redemption ou modo história. Eu chamava só assim o Domador de Cavalos, galera. Então vamos aqui com o Arthur Morgan, o Domador de Cavalos. E vamos domar cavalos e vamos ver os cavalos aí que eu tenho guardado no meu estábulo para vocês matarem a saudade. Vocês aí que são um pouco mais aí das antigas. Vamos lá, hein. Vamos cavalgar aqui com o Tempestade, que é o Nocota azulado, galera. Esse aqui eu domei lá no deserto. Foi uma doma muito linda. Vamos escovar ele. Tem vídeo aí de eu domando ele, que é uma tempestade de raios na hora que eu estava domando esse cavalo. E aí ele pegou o nome aí de Tempestade. Tudo tem um porquê, né, galera? Aproveitar para agradecer a vocês aí, inscritos do meu canal, apaixonados aí por animais, por cavalo. Vou contar aí um pouquinho a história do canal para vocês. Eu comecei com alguns jogos assim, nada a ver. Jogos que eu simplesmente jogava e eu postava sem menor pretensão, como World of Warships. Que é um jogo que eu adoro, que inclusive eu fui muito longe nele. Tem até hoje meus navios guardados lá. Mas eu comecei mesmo a tentar ser um youtuber, a postar vídeos com frequência. E acompanhar as visualizações e ganhar inscritos com The Isle. E jogos aí de dinossauro, galera. Eu comecei com The Isle. Depois eu tentei uns outros jogos de dinossauro, como Mesozoica. Trouxe o Zoltaico. Eu comecei a botar jogos de animais selvagens aqui no canal. O Zoltaico foi um dos primeiros aí de zoológico. E Saurian. Depois eu trouxe Ark, galera. Ark eu já trouxe muito, já é bem antigo no meu canal. Mas são jogos que nunca deram certo. Eu nunca fui grande. Meu canal era bem pequenininho. E eram vídeos assim que quando chegava a mil visualizações, eu comemorava. Falava, caramba, o vídeo de mil visualizações. Era assim que era o meu canal, o nível dele, né? Mas o normal mesmo eram vídeos de 300 visualizações. 400, 500, 500 eu já estava feliz. Mil eu comemorava, 500 eu ficava feliz. Então, galera, era assim que era o canal. Focado aí primeiro em dinossauros, depois foi passando aí para animais selvagens. Depois eu trouxe Monster Hunter World, acrescentando aí criaturas. Eu tentei trazer jogos de terror também. Outlast. Então, era um canal aí que chegou a ter Transport Fever também. Deu uma variada bem grande aí no Transport Fever. Mas os dois jogos que impulsionaram o meu canal, galera, foi o Red Dead Redemption. Com essa série aqui, o Domador de Cavalos. Foi aqui que eu comecei a ganhar inscrito pra caramba. E também usando mod, jogando de animais. Isso aí trouxe muito inscrito. São vídeos de 500 mil visualizações. 900 mil, 800 mil visualizações. São vídeos que tem visualizações que nem hoje em dia eu consigo repetir com o modo história. E o Ancestors, galera, foi outro jogo que alavancou o meu canal. Mas não fazendo a gameplay do jogo. E sim fazendo lá um compilado de animações de batalha entre animais. Aquele jogo tinha umas batalhas incríveis. E esses vídeos que eu fiz, galera, deram um milhão de visualizações. Um milhão e oitocentas mil visualizações. Dois milhões e oitocentas mil visualizações. Eles estouraram no mundo inteiro. Não foi só aqui no Brasil. Eles estouraram no mundo. E aí isso também deu uma bela de uma alavancada no meu canal. Trouxe muito, muito inscrito. E ajudou também muito o meu canal a dar uma alavancada, galera. Mas o Red Dead Redemption foi o principal. Porque ele não dependeu de um, dois, três, quatro, cinco vídeos. Ele, todos os vídeos, bombaram. E foi com essa série aqui, o Domador de Cavalos, que o meu canal, graças a Deus, engrenou. E hoje estamos aí na casa de 220 mil inscritos. Ainda continuo na batalha, ainda continuo na guerra de todo dia, galera. E olha ali, ó. Cavalos, hein. Então, o Domador de Cavalos, nada melhor do que começar com uma Doma aí de Cavalos. São dois TNC Walkers iguais, hein. Dois TNC Walkers iguais. Então, tanto faz um ou outro. Vamos lá, hein. Essa é a nossa primeira Doma de hoje. Vídeo focado na Doma de Cavalos, já que é o Domador de Cavalos, galera. Vamos lá, hein. Lembrando que eu domava mal pra caramba, cavalo. Às vezes eu ficava cinco minutos perseguindo um cavalo pra domar. Às vezes até dez, galera. Era vergonhoso. Quando eu assisto esses primeiros vídeos do Domador de Cavalos, eu sinto vergonha. E tinha comentários assim, você é muito ruim. Nossa, eu nunca vi alguém domar tão mal o cavalo. Se você é ruim demais, desiste. Comentários maldosos, né, galera. E nada como a prática, né. A prática leva à perfeição. E hoje em dia, eu posso dizer que eu sou um ótimo Domador de Cavalo. É muito raro eu errar a primeira laçada. Normalmente de primeira já vai. E ficou até meio sem graça, galera. Antes era uma Doma assim, mais demorada, mais tensa. E vamos lá, hein. Corre aí, ô. E tá aí. Tênis Walker tá aí já do nosso lado. Creme com a cara branca. Na verdade é cobre. Bem bonito. E vamos dar uma acalmada nele. Vamos curtir aí, galera. O movimento aí do cavalo, hein. Calma, amigão. Calma, lourinho. E tá aí. Subimos aí no cavalo. Vamos lá. Vamos acalmar aí o selvagem. O ímpeto selvagem aí. Calma, garoto. Calma, calma, calma. Tá quase, hein. Tá quase. Tá aí. Tá domado. Caiu o irmão dele. O irmão dele... Foi pra onde? Se eu encontrar o irmão dele, galera, a gente ainda pode tentar pegar o irmão dele. Então tá aí. O tempestade que é o Nocota azulado. É o único cavalo azulado do jogo. Olha o irmão dele lá. Vamos ver se dá pra pegar também. Vamos atrás do irmão dele. Irmão gêmeos. Tá aí, galera. Opa. Mas aí ele foge. Eu tenho que vincular pra poder me dar o luxo. Vamos lá. Calma aí. Cuidado aí, tempestade, que o bicho tá selvagem ainda. Vamos, vamos, vamos. Uou. 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 E tá aí, galera. Semi-domado os dois, hein. Vamos dar alimento pra esse aqui, ó. Tá aí. Tranquilo. E agora, galera, eu acho que eu posso laçar o outro. Ele não vinculou ainda. Vamos, vamos vincular primeiro. É um macho. O outro tá semi-domesticado. Ele não tá mais selvagem. Olha aí. Eu não vou ter mais que correr atrás dele e laçar. Vamos acalmando ele aqui, ó. Mandar fugir, exibir informações. Tá aí. É um Tennessee Walker ruano avermelhado, galera. Ainda não dá pra escovar, alimentar, nem afagar, porque ele ainda não vinculou. Então, vamos forçar esse vínculo aí. Mas se perder o irmão dele de vista... Ó, o irmão dele tá ali na frente. E o tempestade, que já é meu, vem seguindo, hein. Vambora. Especial aí pra você, amante de cavalo. Eu voltei aí com o save game. E esse aí, galera, é o único save game que eu tenho dessa época aí, que eu jogava Red Dead. Caramba, a impressão viu ou sumiu? Sumiu, hein. Então, eu até achei que eu não tivesse mais nada dessa época, mas eu achei um último arquivo, ó. Vinculou. Um último arquivo. Tá ali ele. Vamos lá. Galera, caçadores de recompensa na área, hein. Vambora. Tá aí, funcionou. Vamos com três cavalos, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três cavalos. Vamos em direção aos estábulos. Evitando aí os caçadores de recompensa. e eu e os dois irmãos gêmeos aí vou por cima das colinas aqui. Esse fazendeiro aí é bem mal-humorado, hein. O cara é irritadaço. Muito irritado. Vamos em frente. Vamos em frente. Série nostalgia, hein, galera. Nostalgia hoje voltando no tempo, hein. Isso aqui é de 2020. É mais ou menos em maio de 2020. Não é assim uma coisa também tão antiga, mas o tempo passa, né. Já aconteceu tanta coisa depois disso. Então tá aí os dois irmãos gêmeos aí. Entrou na minha frente, hein. Tô com três cavalos. Isso aí é o máximo que a gente consegue e é bem complicado. Vocês viram que eu fiz várias tentativas. Subi um, desci, fui pro outro, laço um, laço outro. Acaba que vai. Curtei aí o laço, galera. Vamos vender eles lá no estábulo. Ué! Vamos lá, amigão. Vem cá. Opa! Não dá pra entrar com dois de uma vez. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Eu vou entrar e vamos ver o que vai rolar. Os três entraram, mas só vai aparecer um. O que é isso aqui. Dois e quarenta. Vamos vender ele. Muito lindo. Vamos sair aqui com o Nocote e vamos ver se eu acho. Ó, galera. Vai acontecer aquilo que eu temia. Sumiu, né? Não tá lá dentro também. Então, sumiu. É um jogo que não é feito pra você transportar dois cavalos, né? Então, eu vendi o meu ali, que era o temporário. Tem um cavalo ali, é ele? É ele, é ele. Não sumiu não, hein? Tá aí, bonitão. Mas ele tá meio semi-selvagem ainda. Calma. Não, ele continua semi-domesticado. Ele tá nervoso por causa dos tiros. Então, vamos vender, galera. Vamos vender aqui. E pronto. Foram dois, hein? Show de bola. Vamos vender. E agora, galera, vamos matar a saudade dos cavalos dessa época. Gerenciar cavalos. Olha aí que escolha, galera. Pera aí, primeiro vamos trazer o tempestade pra cá. o tempestade é o nocota azulado aí. Vocês já viram que começou o vídeo com ele, olha aí. Quando o sol bate ele fica bem azul. Olha o lombo dele aí. Vou dar uma volta aqui com ele. Tirar o laço aqui da minha mão. e vamos conduzir, galera. Eu gosto de conduzir. Conduzir é a melhor forma da gente ver o cavalo. Tem a cara preta, a crina preta, o corpo é azulado e ele é um nocota. afastar a câmera. Tá aí. Olha aí que da hora, galera. Que cavalo lindo, hein. Exibição aí de gala. Vamos levar aí o tempestade aí pro celeiro, galera. Eu tô pensando em, de repente, toda quarta-feira trazer o domador de cavalo o faísca, galera. Faísca é um puro sangue inglês que eu domei também lá no deserto. Vamos colocar a cela nele aí. Quem escolheu o nome foi uma inscrita que se chama Ingrid. Eu lembro até hoje. Olha aí. Cara, que elegância, né? Que cavalo bonito. Tá aí. Puro sangue inglês. É grande. É um cavalo grande. É alto. Elegante. Patas longas. Olha aí. Olha aí os movimentos dele. Que cavalão. Vamos acalmar aí o faísca. O nome dele é faísca. Vamos então, galera. Dá uma voltinha com o faísca. Vamos tentar domar mais um cavalo. Laço na mão. E haja emoção, hein? Cavalo. E eu acho que é Mustang, hein? Não. É Morgan. Foi! Olha aí, galera. Eu levava 10 minutos para pegar um cavalo. Olha agora como é que é. Calminha aí, amigo. Calma, Morgan. Meu nome também... Eu também sou Morgan. Você não devia ficar nervoso. Eu também sou igual a você. Somos Morgan. Eu sou Arthur Morgan. Vambora, galera. Uhul. Calma. Não. Olha que malandro. Ele me jogou na carroça, cara. Mas não tão fácil. Eu volto para cima de você. Caraca, ele está muito sinistro esse cavalo, cara. Vamos atrás. Ah, agora virou desafio. Ô, o faísca. Aí ele vai fugir. Ele vai fugir, faísca. Corre. Eu quero ele. Esses tiros, galera. Esse cara aí está me enchendo o saco. Vem comigo. Vamos acalmar. Calminha aí, cara. Calminha aí. Calminha aí. Você é só um Morgan. Vamos lá. Agora vai, hein. Agora vai. 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 Que isso, cara? Esse não está indo de jeito nenhum. Não sei se vocês assistiram. Não dá, mas fora já alcança. Cara, o que é o chato que está atirando, cara? Eu acho que é da missão, galera. Eu não posso nem... Será que é da missão? Deixa eu ver. Maldito. Bom, para não pararem de me encher o saco e vambora. Bandidinhos aí treinando, tirou o alvo aí e atrapalhando minha doma. Não posso permitir isso. E agora a gente não vai mais achar cavalo selvagem por aqui, né? Já apareceu muito. Ou será que eu falei cedo demais, hein? Aquilo ali é cerro. Então, galera, a gente conheceu aqui um pouquinho aí o Faísca. Vimos cenas aí bem legais aí de cavalo refutando, cavalo empinando, dando coice, me derrubando. Foi muito legal. Então, vamos conhecer os outros cavalos dessa história antiga aqui. Que eu tinha parado, mas eu posso voltar uma vez por semana com ela, galera. Quero a opinião de vocês aí. Vocês querem que uma vez por semana no lugar do modo história eu traga essa série antiga do domador de cavalo? Vamos voltar aí pro estábulo esse foi o Faísca e aqui, galera, a Negrita. Negrita se eu não me engano é o mais antigo dos meus cavalos que eu tenho aqui. Eu domei lá no Little Creek River. Eu fico vivo mostrando pra vocês cavalo igual a Negrita porque eu tenho saudade dela. Olha aí que coisa linda, galera. Se eu não me engano é o único cavalo aqui do jogo que é totalmente preto sem mancha branca em lugar nenhum. Não tem mancha na pata, não tem mancha no focinho. Ela é o verdadeiro corcel negro. Vamos aqui, então, conduzir. olha aí que coisa fantástica que é a Negrita, galera. animal lindo. Ela é da raça Standard Breed americano caçadores de recompensa na área, hein? estão bem perto. Vamos fugir com ela pra cá. Uma fuga aí com a Negrita. Ninguém vai pegar a gente, Negrita. Ninguém vai pegar a gente. Olha ali, galera. Cavalos selvagens de novo, hein? só que tá longe e não dá pra identificar a raça ainda. Mas eu acho que é o Kentucky Saddler. Vamos dar uma olhada. Você é todo meu. Kentucky Saddler tá aí. Olha aí que linda cena, galera. Muito lindo. domador de cavalo dando um show aí. Só que os cavalos estão cada vez mais bravos, né? Eu não sei se é porque eu já domei dois e o jogo vai dificultando. olha aí olha aí a dificuldade. Foi. Foi, 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 foi. Olha aí vamos acalmar ele e vamos aproximar a câmera. Primeira pessoa. Tá aí, amigão. bonito esse cavalo, hein? Cavalo lindo. Um Kentucky Saddler aí malhado. Vamos avaliar ele aí, ó. Escovar. Deixar ele brilhando. Tá aí, show de bola, hein? Vamos subir nele. Cadê a negrita? Tá aí a negrita. Linda a negrita. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho essas duas raças o Kentucky Saddler e o Standard Breed americano. Vamos embora. Cavalgando nesses pastos aí Arthur Morgan e o Domador de Cavalo. Quem diria, hein? Você que assistiu essa série deve estar até meio emocionado aí. Nostalgia pura. Olha isso, cara. Ela não morreu, olha aí. Dessa vez não morreu. Então vamos vender aqui o cavalo. Se é que eles vão permitir às vezes quando você vende muitos eles não deixam você vender por um tempo. Tá aqui, vender, deixou. Então tá aqui. Gerência cavalos. Já mostrei a negrita. Já mostrei a negrita, já mostrei o tempestade, já mostrei o faísca. Falta a nevasca, galera. O que a nevasca nada mais é do que o puro sangue árabe branco. Só que esse aqui foi o primeiro que eu vendi, que eu domei na minha vida. Primeiro puro sangue árabe que eu domei. Um cavalo que eu já domei várias vezes. Mas esse aqui é da primeira, é da primeira vez, galera. Do primeiro vídeo que eu postei domando puro sangue árabe branco é esse aqui. É a nevasca. E é um cavalo que tem uma das maiores velocidades desse jogo. Acho que só o Missouri Fox Trotter aqui no modo história que que acho que chega junto. E vamos mostrar porque que ela corre pra caramba. Dando uma bela corrida aqui com puro sangue de árabe branco. A nevasca. Correndo, amigo. Olha essa velocidade aí bacana. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay nostálgica aqui da primeira vez que eu comecei a gravar Red Dead Redemption a série O Domador de Cavalos. Eu peço aquele like pra vocês e eu quero que vocês comentem aí nos comentários se vocês querem que uma vez por semana seria na quarta-feira toda quarta eu trouxesse O Domador de Cavalos ou não. ou querem que eu continue sempre com o Modo História às 10 da manhã inclusive quarta-feira um grande abraço até a próxima vambora nevasca Valeu Yeah Yep